olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 183 esse ponto ele é múltiplo de 8 mais três então primeiramente eu vou fazer aqui 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu acrescento mais três correntinhas extras então para começar as três correntinhas 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto alto aqui no seguinte dois pontos altos pulo 2 aqui no terceiro um leque de dois pontos altos no mesmo lugar uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo lugar pulo 2 no terceiro um ponto alto aqui no seguinte 2 no seguinte 3 vou repetir pulo 2 aqui no terceiro meu leque dois pontos altos uma correntinha dois pontos altos pulo 2 no terceiro eu faço aqui meus três pontos altos então é assim que vou seguir fazendo até o final bom vou fazer aqui três correntinhas vou virar ok vou pegar em relevo aqui assim dessa forma pela frente faço ponto alto aqui no seguinte em relevo pela frente e faço ponto alto aqui eu vou repetir meus pontos altos dois pontos altos dois pontos altos um aqui eu vou repetir novamente o relevo pela frente faço um ponto alto aqui no seguinte vou repetir novamente o ponto alto em relevo e aqui novamente ponto alto em em relevo e assim que eu vou seguir fazendo essa carreira eu continuo fazendo as três correntinhas viram agora vou pegar em relevo por trás eu pego aqui por trás e faço ponto alto aqui no seguinte pego em relevo por atrás e faço o ponto alto aqui eu continuo fazendo meu leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos e aqui é só repetir novamente em relevo por trás aqui novamente em relevo por trás então esse ponto uma vez você vai pegar em relevo pela frente e uma vez pegando aqui por trás assim desta forma ok bom tanto faz você usar aqui desse modo tá ou assim são dois efeitos diferentes tá mas esse ponto que eu tô passando hoje o efeito vai ser assim desta forma tá bom bom hoje eu vou deixar uma palavrinha chave para saber quem está assistindo do começo ao fim tá e vocês vão fazer uma frase com a palavra chave de hoje que é vanessa montoro pois é toda vez que eu faço o ponto relevo né eu lembro dela então é só fazer uma pequena frase da vanessa montoro tem peças lindas né vanessa montoro é show de bola e enfim tá você se inventam em qualquer coisa e deixa aí no comentário porque aí eu vou saber que você assistiu tudinho ok beijos até a próxima tchau fica com deus e aí